Reunirmos a família no tradicional almoço de domingo para apresentear as crianças, comer as sobremesas, que geralmente são os próprios chocolates, os ovos de Páscoa. É muito comum, muitas famílias fazem isso. Mas que tal incluir também a colomba pascal? Pode ser para o café da tarde, é um alimento muito tradicional e saboroso. E agora nós vamos aprender a preparar essa receita deliciosa. Eu experimentei. A Páscoa está chegando e é claro que a gente vai te ensinar receitinhas deliciosas para fazer em família. E hoje a gente está aqui com a Cléo, que é confeiteira. Boa tarde, Cléo. Boa tarde. Eu queria saber o que a gente vai aprontar hoje. Hoje nós vamos fazer uma colomba pascal. E bora fazer então? Bora fazer, porque é aquela receita que a gente gosta. Rápido, fácil e sem segredo. Bora lá. Para essa receita você vai precisar de... Três gemas de ovos, três claras de ovos, 80 ml de óleo, 180 gramas de açúcar, duas xícaras e meia de trigo, raspas de limão, uma colher de essência de baunilha, uma colher de fermento e meia xícara de chocolate. Primeiro passo, vamos bater as claras em neve. Então aqui na batedeira, vou colocar aqui a clara e aqui eu vou bater até ela ficar num ponto firme, tá? Então vamos lá. Então a gente vai reservar essas claras. Então aqui agora eu vou colocar as gemas. E o óleo. E aqui vamos bater. E depois com a batedeira ligada ainda, eu vou acrescentar os outros ingredientes, tá? E vou colocar as raspinhas de limão, tá? Eu gosto de raspar na hora, então aqui ó, com cuidado para não pegar a parte branca, só bem superficial, tá? Então eu vou raspar aqui dentro mesmo. Então agora eu vou começar a colocar o trigo. A farinha de trigo a gente vai colocando aos poucos, tá? Eu vou mexer com o fuê aqui, ó. Então eu vou colocando um pouco. Aí vou mexer. Ó. Incorporar bem para ela ficar uma massa bem lisinha, tá? Agora a nossa massa, ela já está uma massa bem densa, bem pesada. Eu vou pegar aqui a espátula, deixar bem misturadinho. Essa massa está bem pesada. Então o que a gente vai colocar aqui para dar a leveza na nossa massa? As nossas claras que a gente bateu lá no começo da receita, tá? Então aqui ó, eu vou colocar um pouco também. E vou ir misturando até incorporar bem nessa massa. Agora eu vou colocar as gotinhas de chocolate. Como eu estou fazendo de chocolate, eu vou colocar as gotinhas. Se você quiser fazer de frutas cristalizadas, coloca as frutas. Aí é da sua preferência, tá? Frutas cristalizadas, castanhas, o que você quiser. Então aqui ó, eu estou com as gotinhas de chocolate. Vou colocar aqui dentro. Ó. E só incorporar essas gotinhas aqui na massa. Eu já estou com a forma untada, tá? Com desmoldante. Então agora é só colocar aqui dentro. Então agora a gente vai levar para assar. O meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. Nós vamos deixar mais ou menos 35, 40 minutos. Vai depender do seu forno. Mas quando tiver já douradinha em cima, aí já pode tirar. A colomba já está pronta. E agora a gente vai fazer a cobertura. Isso, a cobertura é bem prática. Só derretir o chocolate no micro-ondas e vamos colocar aqui em cima, tá? Então ó, já está bem derretidinho. Para fazer a cobertura dessa delícia, você vai precisar de 150 gramas de chocolate e confeitos a gosto. Então agora aqui, sem segredos, né? Só ir espalhando aqui em cima. Vou colocar assim, ó. Daí eu acho mais prático, né? E vamos espalhando com uma colher, ó. Vou usar aqui um granulê. Então vou colocar aqui por cima também. Então bolo finalizado. Quer experimentar? Eu quero experimentar. Mas antes, a Cléo preparou umas decorações para a gente enfeitar essa colomba. Tipo cenourinha, coelhinho, para deixar bem a cara da Páscoa. Vamos lá? Ó, vou deixar contigo a decoração. Vou deixar essa parte difícil com a Tainá. Bora provar. É uma massa leve, né? Gente, vocês têm que fazer. Quero ver vocês mandando a receitinha pronta aqui para o ver mais. E eu vou me despedindo, né? Vou aproveitar e me deliciar com essa colomba pascual. Agora é só um cafezinho. Vou pegar para ti. Tchau.